Oi pessoal, vamos fazer aqui um marcador de livro Vamos fazer um negócio floral, vamos fazer uma imagem de flor Eu estou pegando uma cor violeta, quero fazer florzinhas avioletadas Aqui um botãozinho Então está aqui pessoal, o nosso marcador de livro Você pode escrever se você achar legal, com amor Ou alguma coisa, parabéns para minha mãe, alguma coisa assim você pode escrever aqui Marcador de livro, super bonitinho Eu vou cortar aqui Para vocês entenderem Vou cortar Com o estilete Pode cortar com a tesoura Pronto Tira esse aqui Aqui Nosso marcador de livro está prontinho Então era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês Esse marcador de livro super bonitinho E aí E aí